Solta-te Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou até me cansar Toda a noite Toda a noite Quando te perguntam Se estás cansada Se ainda te sentes apaixonada Toda a gente sabe É uma verdade Coração que ama não tem idade Por isso vem, sabe bem Formiga é o que a gente tem A florir, faz sentir O calor no corpo a subir Esta noite Vou beijar, vou dançar Vou até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou até me cansar Toda a noite Toda a noite Não tenhas vergonha E sai sozinha Esta noite tu vais ser a rainha Põe um salto alto E um sorriso É desse teu jeito que eu preciso Por isso vem, sabe bem Formiga é o que a gente tem A fluir, faz sentir O calor no corpo a subir Esta noite Vou beijar, vou dançar Até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Até me cansar Toda a noite Toda a noite Mas eu não sei se tu pões no Face Aquelas fotos que tu tiras Em figuras muito giras E partilhas As maravilhas Porque afinal és como eu E o limite é mesmo o céu Fazer o quê? Vou beijar, vou dançar Até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou beijar, vou dançar Vou, hum, hum, até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou, hum, hum, até me cansar Toda a noite Toda a noite Oh, oh, oh Oh, 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 oh E tudo que o meu santinho diz Dá sempre um final feliz Desta vez não vai falhar Mas quando cheguei a multidão Tinha tanta animação E o moreno não o vi Será que não veio ou já está Noutros braços a bailar E então pensei para mim Está bonito Este baile está bonito Mas não vejo o morenito Onde será que ele está Está bonito Este baile está bonito Todo mundo agarradito Como é que o vou encontrar Está bonito Está A banda a tocar Mas do morenito Nem sequer tem um sinal Está bonito Está Música a bombar Mas o morenito Será que me vem buscar? Yeah Baby, ele vai chegar Vai agarrar na tua mão Convidar-te para dançar Dançar dentro da multidão O teu corpo colado O mão dele na cintura Passito, passito Baby, ele não resiste à doçura E o coração já faz bum bum Já ficou louco Já ficou maluco E esse morenito Já não te sai da cabeça Tu és o amor Só tu tens tudo o que ele precisa Bonito, bonito Foi no balarico Que o amor chegou Que o amor chegou Bonito, bonito Foi no balarico No baile do amor No baile do amor Yeah Come on Let's go Mas quando cheguei a multidão Tinha tanta animação Que o moreno não ouvi Ele não ouviu Será que não veio Ou já está Noutros braços a bailar E então pensei para mim Está bonito Está bonito Este baile está bonito Mas não vejo o morenito Onde será que ele está? Está bonito Este baile está bonito Todo mundo agarradito Como é que o morenito Como é que o vou encontrar? Está bonito Este baile está bonito Mas não vejo o morenito Onde será que ele está? Onde será que ele está? Está bonito Este baile está bonito Todo mundo agarradito Como é que o vou encontrar? Está bonito Está bonito Está bonito Está dando a tocar No balarico Mas o morenito Nem sequer tem o sinal Está bonito Está bonito Está bonito Música a bombar Música a bombar Mas o morenito Será que me vem buscar? Está bonito Está bonito Está dando a tocar Mas o morenito Nem sequer tem o sinal Nem sequer tem o sinal Está bonito Está bonito Música a bombar Música a bombar Mas o morenito Será que me vem buscar? Está bonito Este baile está bonito Mas não vejo o morenito Onde será que ele está? Está bonito Está bonito Tem vitamina A Tem vitamina B Mas essas eu não quero Eu só quero se for D Tem vitamina A Tem vitamina B Mas essas eu não quero Eu só quero se for D Música a bombar Meu Deus do céu O que é que vou fazer? Minha mulher está de dieta Eu vou morrer Eu já nem sinto o cheiro de bacalhau Estou fraquinho e eu estou a passar mal Eu já tomei vitaminas A e B Tomei a C Também não adiantou Diz amorzinho Como vou sobreviver? E ela respondeu Só falta tomar a D Tem vitamina A Tem vitamina B Mas essas eu não quero Eu só quero se for D Tem vitamina A Tem vitamina B Mas essas eu não quero Eu só quero se for D Se não for D Eu não quero Eu só quero se for D Música a bomba Que desespero esta minha vida dura Pois a mulher come sushi e vegetais Esta dieta está-me a levar à loucura Até o frango já não posso comer mais Eu já tomei vitaminas A e B Tomei a C Também não adiantou Diz amorzinho Como vou sobreviver? E ela respondeu Só falta tomar a D Tem vitamina A Tem vitamina B Mas essas eu não quero Eu só quero se for D Tem vitamina A Tem vitamina B Mas essas eu não quero Eu só quero se for D Se não for D Eu não quero Eu só quero se for D Eu já tomei vitaminas A e B Tomei a C Também não adiantou Diz amorzinho Como vou sobreviver? E ela respondeu Só falta tomar a D Tem vitamina A Tem vitamina B Mas essas eu não quero Eu só quero se for D Tem vitamina A Tem vitamina B Mas essas eu não quero Eu só quero se for D Tem vitamina A Tem vitamina B Mas essas eu não quero Eu só quero se for D Tem vitamina A Tem vitamina B Mas essas eu não quero Eu só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se for D Se não for D eu não quero, eu só quero se for D Com a minha noiva fui um dia passear E parei o carro nesma à beirinha do mar Com o ar da praia o desejo deu à costa Eu fiquei louco e ela de biquinho à mostra Mas de repente surgiu o guarda-costeiro Que logo disse que pouca vergonha é esta Eu levantei-me então do banco o trazei Pedi por tudo para não estragar a festa Oh senhor guarda, não é de mal O que está vendo não é só o tal e tal Oh senhor guarda, veja lá bem Nós somos noivos, olha o olho que ela tem Oh senhor guarda, não é de mal Nós até estamos de casamento marcado Oh senhor guarda, veja lá bem Vamos casar a vinte do mês que vem Depois de ouvir-me e provar que era verdade O senhor guarda disse com autoridade Sejam felizes que para mim está tudo bem Eu fiz o mesmo quando era novo também E assim ficámos ela e eu a tarde inteira Mas este caso não no seio da memória Quando casarmos disse-lhe eu na brincadeira Vai ser tão lindo recordarmos esta história Oh senhor guarda, não é de mal O que está vendo não é só o tal e tal Oh senhor guarda, veja lá bem Nós somos noivos, olha o olho que ela tem Oh senhor guarda, não é de mal Nós até estamos de casamento marcado Oh senhor guarda, veja lá bem Vamos casar a vinte do mês que vem Oh senhor guarda, não é de mal O que está vendo não é só o tal e tal Oh senhor guarda, veja lá bem Nós somos noivos, olha o olho que ela tem Oh senhor guarda, não é de mal Nós até estamos de casamento marcado Oh senhor guarda, veja lá bem Vamos casar a vinte do mês que vem Maria era uma moça lá da roça Morava numa palhoça, era a alegria do lugar Lá deixou tudo, veio morar pra cidade Sua maior felicidade é fazer o cha-cha-cha Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha Sua maior felicidade é fazer o cha-cha-cha Quando chegou, arrumou o namorado Um velhinho já cansado, em matéria de enganhar Todas as noites o velhinho se babava Quando Maria anunciava, vou fazer o cha-cha-cha Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha Quando Maria anunciava, vou fazer o cha-cha-cha Maria foi um dia horizontina Veio uma equipa a dar jeitinha Tinha futebol por lá O juiz teve que atrasar a partida A pedido da equipa, a Maria fez cha-cha-cha Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha Maria cha-cha-cha Cha-cha-cha, Maria cha-cha-cha Cha-cha-cha A pedido da equipa, a Maria fez cha-cha-cha Quando te imbail, vei sempre de mim Saia, bota tu mara, que caia, faci tudo para gradar De rapaziada vem, chegando e perguntam Se não viui, pensem É Maria cha-cha-cha Maria cha-cha-cha Cha-cha-cha Maria cha-cha-cha Cha-cha-cha Maria cha-cha-cha Cha-cha-cha Se não viui, dançando é Maria cha-cha-cha Maria agora está ficando muito rica Com uma banca de revistas Está vendendo para a mundial Quem leva uma, ela agradece ao freguês Mas quem compra mais de três Ela faz um cha-cha-cha Maria cha-cha-cha Cha-cha-cha Maria cha-cha-cha Cha-cha-cha Maria cha-cha-cha Cha-cha-cha Mas quem compra mais de três Ela faz um cha-cha-cha Sou português, minha manha Espanhola e espanhola Não carrego nessa cola Nada para me incomodar Estás curioso, ansioso, eu te conheço Estás querendo o endereço da Maria cha-cha-cha Maria cha-cha-cha Cha-cha-cha Tás querendo o endereço da Maria cha-cha-cha Tás querendo o endereço da Maria cha-cha-cha Estás querendo o endereço da Maria cha-cha-cha-cha-cha-ch Baila comigo amor, baila comigo Baila comigo e faz-me vibrar Baila comigo amor, baila comigo E dá-me o fogo do teu bem já Quando tu bailas eu fico louca por ti Ai tu bem sabes, foi assim quando te vi Quero dançar com o meu corpo junto ao teu E abraçar-te, sentir que és só meu Baila comigo amor, baila comigo Baila comigo e faz-me vibrar Baila comigo amor, baila comigo E dá-me o fogo do teu bem já Quando tu danças toda a gente quer entrar À tua volta o mundo vai parar Quero dançar com o meu corpo junto ao teu E abraçar-te, sentir que és só meu Baila comigo amor, baila comigo Baila comigo e faz-me vibrar Baila comigo amor, baila comigo E dá-me o fogo do teu bem já Um passo à frente, um passo atrás Mão na cintura, vamos saltar Um passo à frente, um passo atrás Mão na cabeça, vamos bailar Baila comigo amor, baila comigo Baila comigo e faz-me vibrar Baila comigo amor, baila comigo E dá-me o fogo do teu bem já Baila comigo amor, baila comigo Baila comigo e faz-me vibrar Baila comigo amor, baila comigo E dá-me o fogo do teu bem já O anel que tu me deste Era de vidro e quebrou-se O anel que tu me deste Era de vidro e quebrou-se O amor que tu me tinhas Ai amor, amor, amor Era pouco e acabou-se O amor que tu me tinhas Ai amor, amor, amor Era pouco e acabou-se A carta que me mandaste Era de vidro e quebrou-se A carta que me mandaste Era de vidro e quebrou-se As letras que lá estavam Ai amor, amor, amor Era um água de ramoço As letras que lá estavam Ai amor, amor, amor Era um água de ramoço Passei pela tua porta E olhei na fechadura Chamei-te se tu não quiseste Coração de pedra dura Dá-me aquilo que eu te dei Para rasgar as tirinhas Já que tens outros amores Não precisas coisas minhas O anel que tu me deste Era de vidro e quebrou-se O anel que tu me deste Era de vidro e quebrou-se O amor que tu me tinhas Ai amor, amor, amor Era pouco e acabou-se O amor que tu me tinhas Ai amor, amor, amor Era pouco e acabou-se O beijinho que me deste Não foi beijo de quem ama O beijinho que me deste Não foi beijo de quem ama Foi um tapa no nariz Ai amor, amor, amor Foi um fogo sem ter chama Foi um fogo sem ter chama Passei pela tua porta E olhei na fechadura Chamei-te se tu não quiseste Coração de pedra dura Dá-me aquilo que eu sei Para rasgar as tirinhas Já que tens outros amores Não precisas coisas minhas Passei pela tua porta E olhei na fechadura Chamei-te se tu não quiseste Coração de pedra dura Dá-me aquilo que eu sei Para rasgar as tirinhas Já que tens outros amores Não precisas coisas minhas Passei pela tua porta E olhei na fechadura Chamei-te se tu não quiseste Coração de pedra dura Dá-me aquilo que eu sei Para rasgar as tirinhas Já que tens outros amores Já que tens outros amores Não precisas coisas minhas Passei pela tua porta E olhei na fechadura Chamei-te se tu não quiseste Coração de pedra dura Dá-me aquilo que eu sei Para rasgar as tirinhas Já que tens outros amores Não precisas coisas minhas Coração de pedra dura Todos os homens têm suas amores Sertimanhas Para conquistar Fazem coisas geniais Mas as mulheres já conhecem Suas manhas Sobretudo o piscar de olhos Que é que eles usam mais A piscadela dizem Eles nunca falha E é um gesto Que em nada parece mal Por isso andam Por aí aonde calha Onde houver mulheres bonitas Só se vê este sinal Eles olham para a direita E pisca, pisca Eles olham para a esquerda E pisca, pisca Andam para aí a piscar Para ver se a região conquista Parece que está a dar E que veio para picar A moda do pisca, pisca Eles olham para a direita E pisca, pisca Eles olham para a esquerda E pisca, pisca Andam para aí a piscar Para ver se a região conquista Parece que está a dar E que veio para picar A moda do pisca, pisca O pisca, pisca é um truque muito usado Segundo dizem desde os tempos que há memória E até parece que os seus belos resultados Vêm em vilões Ai segundo reza a história A pisca dela dizem eles nunca falha E é um gesto que nada parece mal Por isso andam Por aí aonde calha Oh, não há ver mulheres bonitas Só se vê este sinal Eles olham para a direita E pisca, pisca Eles olham para a esquerda E pisca, pisca Andam para aí a piscar Para ver se a região conquista Parece que está a dar E que veio para picar A moda do pisca, pisca Eles olham para a direita E pisca, pisca Eles olham para a esquerda E pisca, pisca Andam para aí a piscar Para ver se a região conquista Parece que está a dar E que veio para picar A moda do pisca, pisca Eles olham para a direita E pisca, pisca Eles olham para a esquerda E pisca, pisca Andam para aí a piscar Para ver se a região conquista Parece que está a dar E que veio para picar A moda do pisca, pisca Eles olham para a direita E pisca, pisca Eles olham para a esquerda E pisca, pisca Andam para aí a piscar Para ver se a região conquista Parece que estava E que veio para ficar A moda do pisca, pisca Eles olham para a direita Vamos fazer O som do amor Elas dizem ai, 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 ai E eles oi, 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 oi Vamos fazer O som do amor Elas dizem ai, 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 ai E eles oi, 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 oi O som do amor Lindo, não há som mais bonito Que o eco tão gemido Já rouco de prazer Fundo Acorda tão profundo Só com dois corpos juntos Se pode fazer Ah, grita Comigo agora grita Fantasias escondidas Suspiros de paixão Solta Põe tua voz a solta Na música que toca E canta esta canção Vamos fazer O som do amor Elas dizem ai, 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 ai E eles oi, 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 oi Vamos fazer O som do amor Elas dizem ai, 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 ai E eles oi, 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 oi É o som do amor Lindo, não há som mais bonito Que o eco do gemido Já rouco de prazer Fundo Ai, 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 ai Vamos fazer o som do amor Elas dizem ai, 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 eles oem Vamos fazer o som do amor Elas dizem ai, 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 eles oem É o som do amor É o som do amor Uma viúva gaiteira muito linda, muito bela Conheceu um dia o Manel que se apaixonou por ela Como quem não quer coisa começaram a namorar Até que chegou o dia de pensarem em casar O casamento aconteceu, ela estava apaixonada E a noite foi de bomba que viou bem de abrada A verdade tem de ser dita, ela nunca perdeu a chama O pior que aconteceu é que se partiu a cama A viúva, a viúva deixou os homens bem doidinhos A verdade é que mandou sete deles para os aginhos A viúva, a viúva que muitos homens amou Sete vezes foi casada, sete vezes em viúvô Uma viúva gaiteira muito linda, muito bela Conheceu um dia o Manel que se apaixonou por ela Como quem não quer coisa começaram a namorar Até que chegou o dia de pensarem em casar O Manel entusiasmado na noite do casamento Para não dar parte fraca teve que dar bom rendimento Mas lá pela noite dentro até ficou atrapalhado Ao lembrar-se dos outros sete que já estão do outro lado A viúva, a viúva deixou os homens bem doidinhos A verdade é que mandou sete deles para os aginhos A viúva, a viúva que muitos homens amou Sete vezes foi casada, sete vezes em viúvô Uma viúva gaiteira muito linda, muito bela Conheceu um dia o Manel que se apaixonou por ela Como quem não quer coisa começaram a namorar Até que chegou o dia de pensarem em casar O casamento aconteceu, ela estava apaixonada E a noite foi de aomba que a viúva enebrada A verdade tem de ser dita, ela nunca perdeu a chama O pior que aconteceu é que se perdiu a cama A viúva, a viúva deixou os homens bem doidinhos A verdade é que mandou sete deles para os aginhos A verdade é que mandou sete deles para os aginhos A viúva, a viúva que muitos homens amou Sete vezes foi casada, sete vezes em viúvô Sete vezes foi casada, sete vezes em viúvô A viúva, a viúva deixou os homens bem doidinhos A verdade é que mandou sete deles para os aginhos A viúva, a viúva que muitos homens amou Sete vezes foi casada, sete vezes em viúvô Sete vezes foi casada, sete vezes em viúvô A viúva, a viúva que muitos homens amou Perguntei à lua por ela para poder encontrar Eu bem sei que não a esqueci desde que ela foi o meu pai Como o sol que a noite escondeu eu procuro o seu amor Ah, ué, que me roubou o coração, já estou sem saber Mais o que fazer, estou sem controlar o que mais pensar Aroma secreto, charme e sedução, morena gostosa por a tentação Ah, ah, ah Ah, ué, no roça-roça, ah, ué, no esfrega-esfrega Ah, ué, por causa dela, ah, ué, perco a cabeça Ah, ué, no roça-roça, ah, ué, no esfrega-esfrega Ah, ué, por causa dela, ah, ué, perco a cabeça Perguntei à lua por ela para poder encontrar Eu bem sei que não a esqueci desde que ela foi o meu pai Como o sol que a noite escondeu eu procuro o seu amor Ah, ué, que me roubou o coração, já estou sem saber Mais o que fazer, estou sem controlar o que mais pensar Aroma secreto, charme e sedução, morena gostosa por a tentação Ah, ah, ah Ah, ué, no roça-roça, ah, ué, no esfrega-esfrega Ah, ué, por causa dela, ah, ué, perco a cabeça Ah, ué, no roça-roça, ah, ué, no esfrega-esfrega Ah, ué, por causa dela, ah, ué, perco a cabeça Ah, ué, no roça-roça, ah, ué, no esfrega-esfrega Ah, ué, por causa dela, ah, ué, perco a cabeça Ah, ué, no roça-roça, ah, ué, no esfrega-esfrega Ah, ué, por causa dela, ah, ué, perco a cabeça Ah, ué, no roça-roça, ah, ué, no esfrega-esfrega No roça-roça, no esfrega-esfrega Por causa dela, perco a cabeça Ah, ué, no roça-roça, ah, ué, no esfrega-esfrega Vai-o é por causa dela Vai-o é perco a cabeça Ai-ai-ai-ai-ai Um dia desde fui ao campo passear E encontrei a filha da ti Maria E logo ali fomos os dois conversar Pela conversa que eu tive nesse dia Vi uma quinta com uma grande plantação Estava cheia de melão Fomos para ali comer Logo me disse que a quinta era da tia E nenhum malo fazia o melão poder comer Comi-lhe o melão Comi-lhe a melancia Ai-ai-ai-ai Na quinta da ti Maria Comi-lhe o melão Comi-lhe a melancia Ai-ai-ai Comi-lhe tudo o que eu queria Comi-lhe o melão Comi-lhe a melancia Ai-ai-ai Na quinta da ti Maria Comi-lhe o melão Comi-lhe a melancia Ai-ai-ai Comi-lhe tudo o que eu queria Um dia deste fui ao campo passear E encontrei a filha da ti Maria E logo ali fomos os dois conversar Bela conversa que eu tive nesse dia Vi uma quinta com uma grande plantação Estava cheia de melão, fomos para ali comer Logo me disse que a quinta era da tia E nenhum mal me fazia o melão poder comer Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 na quinta da ti Maria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 comi-lhe tudo o que eu queria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 na quinta da ti Maria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 comi-lhe tudo o que eu queria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 na quinta da ti Maria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 comi-lhe tudo o que eu queria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 na quinta da ti Maria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 comi-lhe tudo o que eu queria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 na quinta da ti Maria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 comi-lhe tudo o que eu queria Comi-lhe o melão O Rosa Redonda Açaia As meninas cá na aldeia são bonitas nunca vi A dançar eu gosto delas como a Rosa ninguém dança assim Elas são mulheres danadas só gostam de brincadeira O que custa é começar depois a festa à noite inteira O Rosa Redonda Açaia O Rosa Redonda Açaia Olha a roda que ela tem Olha a roda que ela tem Olha a roda que ela tinha O Rosa Redonda Açaia Que fique bem redondinha A Rosinha é trevida Gosta de dançar com par Nunca sabe quem escolher Fica com o que sobrar Alegria e diversão A festa está animada Toda a gente canta e dança esta moda de rodar açaia O Rosa Redonda Açaia O Rosa Redonda Açaia Elas são mulheres danadas só gostam de brincadeira O que custa é começar depois a festa à noite inteira A alegria e diversão a festa está animada O Rosa Redonda Açaia Toda a gente canta e dança esta moda de rodar açaia O Rosa Redonda Açaia O Rosa Redonda Açaia Olha a roda que ela tem Olha a roda que ela tem Olha a roda que ela tinha O Rosa Redonda Açaia Que fique bem redondinha Olha a roda que ela tem Olha a roda que ela tinha O Rosa Redonda Açaia Que fique bem redondinha Ei, ei, ei Ei, ei Ei, 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 ei 1, 2, 3 e 4 Mete a mão na cinturinha Vem um pouquinho abaixo 5, 6, 7 e 8 Mete a mão na barriguinha E roda só mais um pouco 1, 2, 3 e 4 Mete a mão na cinturinha Vem um pouquinho abaixo 5, 6, 7 e 8 Mete a mão na barriguinha E roda só mais um pouco Vou-te ensinar Vou-te mostrar E esta é a nossa que chegou agora Vais aprender Vais delirar E este som é que está na moda Mãos para o ar Mãos para baixo E remexe sempre o teu corpinho Para a esquerda Para a direita Roda sempre bem o teu corpinho 1, 2, 3 e 4 Mete a mão na cinturinha Vem um pouquinho abaixo 5, 6, 7 e 8 Mete a mão na barriguinha E roda só mais um pouco 1, 2, 3 e 4 Mete a mão na cinturinha Vem um pouquinho abaixo 5, 6, 7 e 8 Mete a mão na barriguinha E roda só mais um pouco Mãos para o ar Manos para a direita Vem um pouquinho abaixo Vem um pouquinho abaixo 1, 2, 3 e 4 Mete a mão na cinturinha Vem um pouquinho abaixo 5, 6, 7 e 8 Mete a mão na barriguinha E roda só mais um pouco 1, 2, 3 e 4 Mete a mão na cinturinha Vem um pouquinho abaixo 5, 6, 7 e 8 Mete a mão na barriguinha E roda só mais um pouco 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 5 Quando te vejo dançar e olhas para mim com esse sorriso Já não sei como estar, fico fora de mim, perco o juízo Acende-me esse fogo que se apagou em mim Ensina-me esse jogo que trazes dentro de ti Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar É no teu fogo que eu quero arder Cola-te a mim, cola-te a mim, dá-me prazer Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar É no teu fogo que eu quero arder Cola-te a mim, cola-te a mim, tu vais ver Em cada passo de dança o amor balança a nossa volta É uma paixão a dois e o amor depois é paixão à solta Já ninguém vai apagar, a febre que se acendeu Vamos os dois amar, tu és minha e eu sou teu Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar É no teu fogo que eu quero arder Cola-te a mim, cola-te a mim, dá-me prazer Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar É no teu fogo que eu quero arder Cola-te a mim, cola-te a mim, tu vais ver Cola-te a mim, cola-te a mim até o fim Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar É no teu fogo que eu quero arder Cola-te a mim, cola-te a mim, dá-me prazer Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar É no teu fogo que eu quero arder Cola-te a mim, cola-te a mim e tu vais ver Cola-te a mim Esta noite vai ser nossa, vou ensinar as mulheres A nova do Roça-Rose, com o bumbum a tremer Será toda a madrugada, a pana vais aprender E toda a mulherada, nunca mais me vais esquecer Treme, treme o bumbum, mete a mão no joelho Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Treme, treme o bumbum, mete a mão no joelho Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Esta noite vai ser nossa, vou ensinar as mulheres A nova do Roça-Rose, com o bumbum a tremer Será toda a madrugada, a pana vais aprender E toda a mulherada, nunca mais me vais esquecer Treme, treme o bumbum, mete a mão no joelho Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Treme, treme o bumbum, mete a mão no joelho Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Esta noite vai ser nossa, vou ensinar as mulheres A nova do Roça-Rose, com o bumbum a tremer Será toda a madrugada, a pana vais aprender E toda a mulherada, nunca mais me vais esquecer Treme, treme o bumbum, mete a mão no joelho Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Treme, treme o bumbum, mete a mão no joelho Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Treme, treme o bumbum, mete a mão no joelho Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Treme, treme o bumbum, mete a mão no joelho Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Treme, treme o bumbum, mete a mão no joelho Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Treme, treme o bumbum, mete a mão no joelho Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Chega-te perto de mim, vem cá que eu não te aleixo Um dia na minha terra encontrei uma velhinha Ela tinha um bigode de bebê na cortadinha Então se resolveu de a gelé de lhe emprestar Para ela ir para casa, para o bigode frotar A concertina tocar e o povo todo a dançar Cê sacs é bom Mãe que dá gaita a cantar e o sol está sempre a bombar Cê sacs é bom A concertina tocar e o povo todo a dançar Cê sacs é bom Mãe que dá gaita a cantar e o sol está sempre a bombar Cê sacs é bom Um dia na minha terra encontrei lá um velhinho Estava cheinho de sede, tive a pena cortadinho Então se resolveu de a taz, caiu no bar Mas o raio do velhinho só queria sem duvidar A concertina tocar e o povo todo a dançar Cê sacs é bom Mãe que dá gaita a cantar e o sol está sempre a bombar Cê sacs é bom O velho e a velhinho só O velho e a velhinha foram os dois passear Encontraram-se sozinhos, toca lá e a namorar E o velhinho só queria sem duvidar e o velhinho só queria sem duvidar A concertina tocar e o povo todo a dançar Cê sacs é bom Mãe que dá gaita a cantar e o sol está sempre a bombar Cê sacs é bom A concertina tocar e o povo todo a dançar Cê sacs é bom Mãe que dá gaita a cantar e o sol está sempre a bombar Cê sacs é bom A concertina tocar e o povo todo a dançar Cê sacs é bom Mãe que dá gaita a cantar e o sol está sempre a bombar Cê sacs é bom A concertina tocar e o povo todo a dançar Cê sacs é bom Mãe que dá gaita a cantar e o sol está sempre a bombar Cê sacs é bom A concertina tocar e o povo todo a dançar Cê sacs é bom Juntos de braços no ar Vamos balançar Com os sons do Minho a festa vai começar De braços no ar Vamos balançar Com os sons do Minho a festa vai começar A festa vai começar Amanhã é novo dia A gente canta e dança Amigos, mulheres e bar Já se sente alegria A gente canta e dança Vem cantar Vem dançar Hoje a festa é aqui Vem cantar Vem dançar A gente espera por ti Juntos de braços no ar Vamos balançar Com os sons do Minho a festa vai começar De braços no ar Vamos balançar Com os sons do Minho a festa vai começar De braços no ar Vamos balançar Com os sons do Minho a festa vai começar De braços no ar Vamos balançar, com só o domingo a festa vai começar Hoje não podes faltar, ninguém fica parado A gente canta e dança, todo mundo a balançar Há festa em todo lado, a gente canta e dança Vem cantar, vem dançar, hoje a festa é aqui Vem cantar, vem dançar, a gente espera por ti Juntos de braços no ar, vamos balançar Com só o domingo a festa vai começar De braços no ar, vamos balançar Com só o domingo a festa vai começar De braços no ar, vamos balançar Com só o domingo a festa vai começar De braços no ar, vamos balançar Com só o domingo a festa vai começar Juntos de braços no ar Com só o domingo a festa vai começar De braços no ar, vamos balançar Com só o domingo a festa vai começar De braços no ar, vamos balançar Com só o domingo a festa vai começar De braços no ar, vamos balançar Com só o domingo a festa vai começar Eu estou maluco por mulher Ai, ai, ai Meu Deus, eu estou maluco Sou louco por mulher Entro na brincadeira Quando ela quiser Meu Deus, eu estou maluco Sou louco por mulher Entro na brincadeira Quando ela quiser Posso ser leirinha, gordão, magrinha Está bem assim Para se agarrar, também balançar E gozar-se em mim Mas se for mole, tem que ser pequeno Que saiba dançar para me provocar E deixar-me assim Meu Deus, eu estou maluco Sou louco por mulher Entro na brincadeira Quando ela quiser Meu Deus, eu estou maluco Sou louco por mulher Entro na brincadeira Quando ela quiser Se a moça é nova, tirulhe a prova Até desmaiar Mas que confusão Meu Deus, eu estou maluco Sou louco por mulher Entro na brincadeira Quando ela quiser Ei! Entro na brincadeira Entro na brincadeira Entro na brincadeira A bicicleta A bicicleta da Mariazinha E a malta grita E a malta grita I love you Anda tudo louco para montar nela Na bicicleta Na bicicleta da Mariazinha Eu também estou doido Para falar com ela Se ela me deixar Também dou uma voltinha Anda tudo louco para montar nela Na bicicleta da Mariazinha Eu também estou doido Para falar com ela Se ela me deixar Também dou uma voltinha A bicicleta da Mariazinha A bicicleta da Mariazinha É elegante como a patrão Quando ela passa e toca a campainha A malta grita Boa, coisa boa Quando ela passa a dar-a a perninha Tão sensual a mexer no culto Dá gosto ver a Mariazinha E a malta grita Mary I love you Dá gosto ver a Mariazinha E a malta grita Mary I love you Anda tudo louco para montar nela Na bicicleta da Mariazinha Eu também estou doido Para falar com ela Se ela me deixar Também dou uma voltinha Anda tudo louco para montar nela Na bicicleta da Mariazinha Eu também estou doido Para falar com ela Se ela me deixar Também dou uma voltinha Anda tudo louco para montar nela Anda tudo louco para montar nela Na bicicleta da Mariazinha Eu também estou doido Para falar com ela Se ela me deixar Também dou uma voltinha Anda tudo louco para montar nela Na bicicleta da Mariazinha Eu também estou doido para falar com ela Se ela me deixar, também dou uma voltinha Se ela me deixar, também dou uma voltinha Se ela me deixar Também dou uma voltinha